Música Alunos do colégio Hélia França Cardoso do bairro São Conrado participaram de uma aula diferente. Na Casa da Ciência e Cultura da UFMS, uma atividade que despertou a curiosidade dos estudantes do ensino médio. Uma visita na exposição Solo. É uma aula bem interessante, diferente, está dando para tirar bastante informações que geralmente não dá para saber na aula, porque é muito conteúdo. Me chamo de ensino na parte da química mesmo, parte do clima, os organismos, tudinho. É um aprendizado muito a mais, me ajuda bastante. Os trabalhos são apresentados pelos acadêmicos da UFMS, que participam do projeto na Casa da Ciência. Comecei a frequentar em 2009 algumas ações da Casa da Ciência, as observações do Clube de Astronomia, e daí comecei a participar, me envolver mais com as outras ações que a Casa desenvolvia. A exposição Projeto Solo, Ciência e o seu papel social e ambiental, tem proposta de divulgar a relação do solo com as áreas de biologia, física e química. Um ânimo para se fazer o estudo e pesquisa, né? Quem sabe nasce um cientista que só de olhar, já viu um coleguinha ou outro ali já fazendo perguntas mais céticas. É, mas como você prova que o planeta tem esses gases mesmo? Então o rapaz estava bem interessado. Uma visita que provoca mesmo a curiosidade. Provoca e melhora o interesse na ciência, né?